Tudo bem, pessoal? Eu e Pipoca estamos aqui fazendo reverência, 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 reverência. Muito obrigado pelo... Pipoca tá estiloso, ó. Moletom azul, cor do grêmio, ó. Mostra aqui, Pipoca. Vou mostrar aqui. Olha aí, ó. Tá estiloso. Mas tá com essa gravatinha. Bom, deixa assim. Muito obrigado pelo carinho. Segue se inscrevendo no canal do Farido. O Farido precisa muito que vocês se inscrevam e dê um like pro Faridão, tá bom? Gimo, qualidade comprovada, né, Pipoca? Gimo, qualidade comprovada. Etilux, 6 mil produtos. Olha aqui, Pipoca. 6 mil produtos. Etilux. Kto.com. Brinca, se inscreve, se diverte com a Kto.com. É tudo de bom. Gente, confirmado. 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 Pai Nato, Renato, será o técnico do Grêmio em 2023. Seu contrato com o clube termina agora no último jogo dessa maldita, dessa praga dessa Série B. E Pai Nato já conversou com Dorico Romã, já conversou com Alberto Guerra, os dois nomes que mais fortemente surgem aí para ser presidente do Grêmio. E os dois já firmaram acerto com Renato, Pai Nato, Deus Nato. Confirmado. Confirmado. Confirmado para 2023. Confirmado para 2023. Confirmado. E faz certo. Tanto Guerra quanto Romã. Tanto Dorico Romã quanto Alberto Guerra. Tá com sono, Pipoca? Faz certo. Tá correto, né, Pipoca? Tá correto, correto. Renato. Renato. Renato conhece o Grêmio. Renato nasceu para o Grêmio como o Grêmio nasceu para Renato. Então, é show de bola. É espetacular ter renovado. Essa é uma grande notícia. Ter acertado. Claro que a renovação, primeiro tem que ter o vencedor da eleição. Mas os dois já conversaram. Não pode ser lerdo nesse momento. Não pode ser demorado nesse momento. Tem que estar em cima do lance. E Renato é um baita técnico de futebol, sim. Vai subir com o Grêmio, sim. Porque a outra comissão técnica não subiria com o Grêmio. O Grêmio não ia subir. O Grêmio não ia subir. Mas Renato vai levar o Grêmio. Renato vai subir com o Grêmio. E Renato tem que ser o técnico do Grêmio. Um nasceu para o outro. Um nasceu para o outro. Renato, reverência, reverência, reverência. Parabéns ao Guerra, parabéns ao Odorico, que procuraram Renato, Pai Nato, Deus Nato. Ninguém pode desconfiar de Renato. Renato ganhou tudo pelo Grêmio como jogador. Tudo campeão do mundo. E ganhou tudo como técnico. Como técnico do Grêmio. Recuperou o Grêmio de uma miserável falta de títulos, ganhando a Copa do Brasil. Recuperando a hegemonia do futebol gaúcho. Voltando a ganhar Libertadores da América. E agora tirando o Grêmio do inferno, dessa maldita, dessa praga chamada Série B. Está confirmado. Renato será técnico do Grêmio em 2023. Renato será técnico do Grêmio em 2023. Amanhã tem o jogo com o Sampaio Correia. Um jogo perigoso. Mas o Grêmio vai ganhar. É perigoso. Mas o Grêmio vai ganhar. É perigoso. Mas o Grêmio vai ganhar. Quero só convidar vocês amanhã. Estarei, a partir do meio-dia, no SBT Rio Grande do Sul com o Glauco Paz. Estarei no SBT Rio Grande do Sul com o Glauco Paz. Assiste lá. E de noite estarei com o Sérgio Boaz no Arena Tricolor. Arena Tricolor, o Sérgio Boaz narrando. Eu comentando. Grêmio e Sampaio Correia se inscreve no Arena Tricolor e dá o seu like. Está legal? Que sono, hein, Pipoca? Deus do comando sempre. Não se briga nunca, 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 nunca com a notícia. Valeu!